Hoje para vocês no canal esse lindo traje do esqueleto que vocês conseguem pelo GTA+, basta ter uma assinatura somente na nova geração e após vocês obter ele vai estar aparecendo no canto direito da tela vocês vai estar pagando uma mensalidade de 30 e pouco reais, mas aí se vocês colocar somente para desbloquear isso aí depois vocês podem estar cancelando a assinatura. Então aqui eu vou estar mostrando esse traje super legal, aqueles maninhos que tiver em conta e também aqueles que quiser um serviço como esse e já ter ele, aí já dá para fazer esse trabalho também. Então tanto no feminino e no masculino vai estar aparecendo em ambos personagens então vou estar mudando aqui para o masculino, onde eu vou estar deixando uma dica bem legal. Qualquer roupa que vocês já tenha, luvas, cold e destintivo, meia na canela e sapato de tron, salva de console 1 assim e para o console 2 vocês vão estar vindo cá onde ficam essas brusas especiais, outro tipo de pacote também que eu coloco em conta de cliente e contas prontas também para a nova geração, os maninhos que queiram uma conta mod e com exclusividades. Vamos nessas brusas especiais e agora vamos estar vindo em bermudas número 37 vai estar vindo em botas emborrachada e vamos estar deixando 18 vai estar vindo em luvas 26 vamos estar guardando aqui de console 2 assim coloque na roupa do console 1 e vamos estar ativando o paraquedas padrão e ativa o netcute console 2, o amigo nascendo, ele vai colocar na roupa do console 2 e também ativa o paraquedas padrão e te avisa depois do círculo após retornarmos, apenas vamos estar quitando e voltando vai vir assim vamos colocar o colete pesado e agora vamos estar salvando aqui para baixo que depois vamos estar buscando por essa preparação e agora vamos estar vindo nesse corpo inteiro do esqueleto super top e vamos estar guardando no espaço 20 e para o espaço 2 qualquer roupa que tenha colete de magnata pode ser aquele do securo chefe também que vai funcionar e agora para o console 1 vocês vão estar vindo em jaquetas esportivas de grife de baixo para cima e vamos estar comprando essa numeração a 24 deixa sem camisa acrescentamos um colete pesado salvou de console 1 olha a ordem que deixamos também console 1 paraqueda de Israel dessa vez vocês vão estar ativando e o net cut console 2 o amigo vai colocar no segundo e não ativa nada e depois do círculo ele te avisa após retornarmos a pena quitamos o paraquedas e voltando vai vir assim não importa o torso porque ele vai ser quitado agora pegando o qual guardamos no espaço 20 entrando no serviço na moita traje salvos do jogador em trajes possuído passa a seta no espaço 20 e volta vai bugar sim na brusa que vocês guardou no espaço 20 no caso nesse torso aí vocês vão até a loja de arma aqui dentro vai estar salvando e pede para o amigo fracassar a missão fracassou a missão agora vocês buscam por essa preparação lembrando coloco um óculos de neon em ambos e essa daqui também isso para manter os bracelete da roupa do console 1 é bom deixar porque depois a gente quita então vou estar fazendo o mesmo nessa roupa do console 1 vou estar colocando óculos aleatório depois a gente remove ele só para manter esses bracelete com essas brusas se a gente deixa sem aí não mantém e vamos estar vindo em masca crampos colocou ela vamos estar ativando o paraquedas de israel e vamos estar habilitando o neticute console 2 o amigo vai colocar no segundo e não vai ativar nada e ter vida depois do círculo após retornarmos apenas vamos estar quitando o paraquedas e a máscara e voltando vai vir assim o nino no serviço na moita vamos estar vindo cá no favorito no maninho que tem o serviço e aqueles que quiserem um trabalho assim em conta só está desbloqueando esse traje pagando o GTA mais deixando meu contato na decisão aqui passa certo no espaço 20 e volta para bugar assim tá bem perfeito e agora é só vocês virem até a loja de arma aqui dentro salvar e na opção de óculos remover normalmente e depois passar a máscara para o capacete e pelo telescópio a mochila depois também espero que tenham gostado que todos começam um bom final de semana e até meu próximo vídeo que vai sair para vocês no canal no capricho fui e aí e aí e aí